Minha mãe, que já partiste Deixaste assim tão triste O meu louco coração Faz-me falta teu carinho Pois sigo agora sozinho Ao redor da solidão Faz-me falta teu carinho Pois sigo agora sozinho Ao redor da solidão A noite quando invade O meu quarto à saudade Recordo a tua imagem Dos meus tempos de maninho Esse tão belo destino Que agora é uma miragem Dos meus tempos Esse tão belo destino Que agora é uma miragem A ternura do teu rosto Marcos o meu desgosto Por não te ter a meu lado Quem me dera por consolo A vencer ao teu lado Quando cantas a soltar Quem me dera por consolo Quem me dera por consolo A vencer ao teu lado Quando cantas a soltar A vida ficou vazia E agora a nostalgia Não chora por mais ninguém Mas é grande o meu lamento E não esqueço o momento Dos teus beijos Minha mão Mas é grande o meu lamento E não esqueço o momento Dos teus beijos Minha mão Vem